Eu tenho quatro ursinhos quadrados Muito engraçados Eu tenho quatro ursinhos quadrados Muito engraçados Vamos conhecer, vamos conhecer Ursinhos quadrados Vamos conhecer, vamos conhecer Ursinhos quadrados Eu tenho uma ursinha laranja O seu nome é Lira Eu tenho uma ursinha laranja O seu nome é Lira L-I-R-A L-I-R-A O seu nome é Lira Eu tenho uma ursinha rosa O seu nome é Nina Eu tenho uma ursinha rosa O seu nome é Nina M-I-I-N-A M-I-N-A O seu nome é Nina Eu tenho um ursinho azul Seu nome é Dudu Eu tenho um ursinho azul Seu nome é Dudu Seu nome é Dudu D-U-D-U 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 Seu nome é Dudu Eu tenho um ursinho verde Seu nome é Fred Eu tenho um ursinho verde Eu tenho um ursinho verde O seu nome é Fred F-R-E-D 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 O seu nome é Fred Eu tenho quatro ursinhos quadrados Muito engraçados Eu tenho quatro ursinhos quadrados Muito engraçados Ursinhos quadrados Influís F-R-E-D 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 F-R-E-D